Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco que agora é canal de festa de domingo também, Manual do Churrasqueiro. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. Hoje vou fazer uma receita de inverno aqui. Na verdade são duas em uma, vou fazer um chocolate quente e um choconhaque. Coisa top das galáxias. Aí eu pergunto, você é inscrito ou inscrita? Né não? Né não? Então se inscreva, porque todo dia, né? Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Pois essa fogueira de temor, nosso amor Quase derrubei o óculos, o chapéu, mas o importante é ser feliz. Venha ser feliz nessa festa da alegria aqui do Manual do Churrasqueiro. Obrigado Senhor Jesus Cristo, obrigado seguidores e seguidora pelo sucesso incrível no canal, gratidão eterna. Convido você a seguir o nosso Instagram, tá bom? E agora vamos pra nossa receita. O Camaraguel embaçou foi tudo aqui, tirar essa bobagem aqui. Pessoal, essa receita aqui nós vamos fazer na coqueteleira, na coqueteleira, tem que estar bagunçado aí. Para duas pessoas, tá? E se você quiser uma quantidade maior, você pode fazer no liquidificador. Nós vamos deixar aqui as quantidades dos ingredientes na descrição do vídeo. Quer fazer mais é só aumentar em proporção, beleza? Ou pode fazer sem nada diretamente na panela, mas eu vou usar a coqueteleira porque facilita na hora de misturar os ingredientes. Facilita muito, 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 beleza? Antes da gente fazer a cocção lá. Então vamos lá. O que é que nós vamos precisar aqui? Receitas de choconhá que existem diversas. Não tem um padrão específico. Então nós vamos fazer a nossa receita aqui, tá bom? Ok, eu vou usar leite integral, 200 ml de leite. É, tem que estar feio aqui para o meu lado, né? Ele está bom não. 50, 100. Tremedeiro, tem que estar feito. 150, agora vai dar certo, hein? 200, 200 ml. Ok. O que é que vai aqui agora? Vamos usar aqui, ó, leite condensado, 50 ml de leite condensado, tá? Tem gente que ficar ruim não, hein? Não vai ficar top demais isso aqui, vamos. É o choconhá top das galáxias ou chocolate quente. Vou usar creme de leite, mas o creme de leite não vai aqui agora. Ele vai, é como se a gente fosse fazer um ganache. Porque se você coloca o creme de leite no fogo, ele talha, né? Não, não, fica legal. É, nós vamos colocar aqui, ó, uma colher de açúcar mascavo, beleza? Uma colher de sopa de açúcar mascavo. Aqui, pessoal, eu estou usando cacau em pó. Se você for usar, não tem açúcar, o cacau em pó é puro, né? Se você quiser usar o achocolatado, você vai dobrar a quantidade que nós vamos colocar aqui. Então, nós vamos usar aqui duas colheres de sopa de cacau em pó. Aí, se você for usar o achocolatado, aí você vai usar quatro colheres e não vai colocar o açúcar mascavo. Ok? Vamos agora fechar e vamos saculejar aqui na coqueteleira. Aí, tá bom. Chegamos ao final do saculejo. E garroquem. Tá tudo atrapalhado hoje. Mas o importante é ser feliz. Ó, vou usar aqui uma leiteira para a gente levar o fogo agora. Olha a consistência que já está... Como é que facilita você usar a coqueteleira ou o liquidificador, não é isso? Aí, agora nós vamos levar aqui para o fogo. Aí, pessoal, ó, vamos colocar aqui no fogo normal. Essa creme está muito grande. O tamanho aqui, essa aqui, né? Aqui. Vamos deixar aqui agora até começar a ferver. Na hora que começar a ferver, você tem que dar uma mexida e tal. Aí você vai, para e vamos colocar o creme de leite. Vamos mostrar para vocês ali. Aí, pessoal, ó, tem que mexer. Já começou a ficar bem quente já. E estão sentindo o cheiro aí, né? O cheiro está incrível. Vocês estão sentindo aí, né? Tá não? Tá não. Eu estou sentindo. Mas em casa vai ficar legal aí para fazer. Ó. Começou a ferver igual está aqui. Aí agora a gente vai desligar. Está vendo aqui, ó? Nesse ponto aqui. Desligou. E vamos agora entrar com o creme de leite. Tá? Qual que é a quantidade aí? 50 ml de creme de leite. Vai ficar típico, para quem é acostumado a fazer aí, tipo ganache. Não é isso? Agora aqui a gente mexe aqui, ó. Olha que delícia, hein? Já com o fogo desligado. Você mexe com o fogo desligado, assim. Ok? Misturou. Vou tirar essa parte aqui da colher. Baguncei, foi tudo aqui. Pronto. Mas o importante é ser feliz. Pronto. Está pronto. A partir daqui, nós já temos o chocolate quente, tá? Daqui é só servir e já está pronto o chocolate quente. Só que nós queremos o choconhaque. Não é isso? Então vamos lá. Vamos voltar ali para a bancada para a gente fazer o choconhaque. Pessoal, aqui essa é a caneca usada para choconhaque. Eu não sei o nome dela, não. Eu sei que ela tem 200 ml, tá? Vou usar aqui um pauzinho de canela. Não é para decorar, porque é escuro o choconhaque. Só para dar um sabor. Bom, pessoal. Agora eu vou usar aqui, ó. Um conhaque, que na verdade é um brand. A diferença é só técnica. De território de produção. Que o conhaque é feito lá em Cognat, na França. Com as uvas lá da França e tudo. E esse aqui é feito em Portugal. O que acontece? Você vai graduar a quantidade alcoólica que você quer no seu choconhaque. Se você quer ele mais forte, coloca lá 50 ml de conhaque. Quer moderado, 30 ml. Quer mais fraco, coloca lá 15 ml. Tá? Eu vou colocar 30, que eu quero moderado. Aí eu vou pegar com o dosador de 50. Colocar faltando dois dedos. Isso aqui, ó. Para encher o dosador. Aqui tem 30 ml. Aí vem aqui o conhaque. Agora vem o chocolate. Vou mexer um pouquinho aqui. Ó. Olha que maravilha. Tá pronto o nosso choconhaque. Beleza? Quer mexer um pouquinho aqui? Pode, mas não tem necessidade. Já tá pronto. Vamos degustar essa maravilha, hein? Aí, gente. Olha que visual incrível. Tá bem quentinho. Hum, que delícia. Mais um pouquinho. Só que ele esquenta a gente, viu? Nossa senhora. Bichão, vai esquentar a gente. Ó, gente. Delicioso. A quantidade do brand que nós usamos aqui, do conhaque, ficou na proporção, na minha opinião, correta. Você não tá sentindo aquele teor alcoólico forte que incomoda a receita, tá? E como eu disse no início do vídeo aí, antes do conhaque já estava pronto o chocolate quente. O conhaque a gente só trouxe a questão do choconhaque. Beleza? Espero que tenham gostado. Compartilhe o nosso vídeo. Que delícia. Vamos tomar um pouquinho. Hum. Compartilhe aí o nosso vídeo. Indiquem. Dê o joinha. Vou deixar aqui outras receitas. Mais voltadas aí para festas juninas, julinas, inverno. Vai ficar aqui, ó. Um quentão nordestino. Coisa top das galáxias. Tá aqui pra vocês. Do lado de cá, nós vamos deixar um caldo de mandioca. Coisa top das galáxias. Tá aqui. Aqui nós vamos deixar um milho verde feito com bacon e creme de manteiga e queijo. Ó. Incrível. Tá aqui. E desse lado aqui, nós vamos deixar aí pra vocês mais uma receita mais tradicional na época de festas juninas, que é o milho assado na churrasqueira da forma convencional. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Pula a fogueira. Ia, ia, iá. Pula a fogueira. Pula a fogueira. Pula a fogueira. Pula a fogueira. Pula a fogueira.